Existem três pilares importantíssimos na hora de a gente estar falando de Nature Advertising. O que a gente vai mostrar hoje é justamente isso, sobre audiência, formatos, os anúncios que a gente está montando, o contexto, e sobre mensuração. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia do que a gente vai estar passando hoje. No geral, a gente não queria entrar muito em best practices, de como criar um anúncio e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho disso, até depois a gente pode compartilhar com o pessoal que for assistir, até com quem não está assistindo aqui. Mas, no geral, o que o Gui Santin comentou é, a gente tem que saber, literalmente, como encontrar o usuário, independente do lugar que ele esteja. Então, a gente não pode pensar em inventário, a gente não pode pensar só simplesmente onde a gente está servindo o anúncio. A gente tem que pensar quem é o usuário e como que é o comportamento, como que a gente consegue atingir ele em diversos locais. Depois disso, a gente entra um pouquinho em como fazer com que esse anúncio de native chame a atenção do usuário. Então, a gente dá um pouquinho de dica de criativo, por exemplo, a gente menciona de usar pessoas, de ativar neurônios espelhos que a gente tem. Então, tem várias pesquisas que a gente mostra de hit mapping, etc., que ajudam a engajar o usuário na criação do anúncio. O que mais? A gente tem a parte de títulos, de descrições. Então, basicamente, como que a gente pode dar de dica para criar um bom título, um título que atraia a atenção do usuário? A gente tem que ter três grandes pilares, três grandes palavras ou critérios para a criação de título. A gente precisa de palavras que acionem a curiosidade do usuário, então, palavras que agucem o usuário a ler o anúncio, a clicar no anúncio. A gente precisa mostrar palavras ou compor com palavras que deem clareza. A gente tem que sempre lembrar que não é feature, é benefício. A gente tem que mostrar qual é o benefício do seu anúncio. E, por final, tem que ter triggers. A gente tem que mandar usuários, a gente tem que mostrar usuários para algum lugar. Então, qual que é o call to action? Então, nessa palestra, a gente vai até falar um pouquinho junto do lado de demanda de Native Advertising e do lado de publisher, que o Gui também é especialista. Exato. Eu acho que é um pouquinho que a gente pode comentar. No final, a gente vai compartilhar alguns conteúdos, coisas que a gente já tinha criado. E é basicamente isso. Se a gente conseguir fazer um Native pensando nesses três pilares, pensando em audiência em primeiro lugar, pensando no contexto que a gente está servindo o anúncio e pensando em como a gente conseguir mensurar bem a efetividade do anúncio, a gente, com certeza, vai ter uma campanha de sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho